Aí galera, hoje, todos os caçadores de lendas... Quase não, faltou o Thiago, né? Faltou o Thiago, faltou o Thiago. Tamo aqui pegando a van, porque hoje vamos fazer... Aqui também. A abertura do jogo do caçador de lendas, que vai ser tipo um caçador, né mano? Tô com massa. Ai, gordinho. Eu vou conseguir, mano. Tá do gordinho. Calma aí, eu vou conseguir. Vai, tem que dar o exemplo do Bruno ali, hein Bruno? Vai, vai, garodinho. Não, mano, agora vai. Vamos jogar suas paradas assim. Então vai, 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 garodinho. Vai, pô, eu vou lá, que não é bom. Eu vou me viajar, ó. Tá malvendo? Não, velho, não. Não, velho, não. É pior que eu 승ino. Doce,ишь? Na gente aqui, ó. E aí, gente, ó, tamo carregando a BMW i8 pela primeira vez, eu nunca carreguei ela agora, ó, é a primeira, ó, vamos ver se vai dar bom, fi, aí, como pode, né, mano, nunca vi isso na vida, carregar um carro num posto de gasolina, aí, ó, tá quase ainda. Tô gravando pro canal também, ó o que aparece no painel, quer ver? Olha lá, ó, tá quase, tá mais da metade já carregando, daqui a pouco vai tá 100% carregado, hein? Muita gente perguntando da Tiger, e galera, ela chegou em casa, no caso ela tava lá na G-Scape, que o Mario tava fazendo um escape exclusivo pra Tiger 800, olha aí. E não tem só essa ponteira ali não, tá? Aquela ali é uma delas, pra quem gosta de ponteira abaixo, ó, eu mesmo gosto assim. E pra quem gosta de ponteira lá em cima, ele fez essa coisa linda aqui, ó, isso aqui, que coisa, isso que é uma obra de arte que o Mario fez, fi, é isso aqui, galera. Nossa Senhora, aí ela fica aqui em cima, tá ligado? Saia, fi. Ó, vai com o prático dela, fica aqui em cima, ó. Nossa, nervosa. Eu vou ver se eu gravo um vídeo pro canal sobre esses escapamentos, eu acelerando na rua pra gente ver o ronco. É um escapamento, mano, pra mim é de corrida, tá ligado? De corrida mesmo, olha isso. Coisa linda. Coisa linda. Saudade do meu Camaro, hein? Vamos ver. Errei, ó, Camaro, ó, cara. Você sabe que o cara tem Camaro quando tá ali, ó. No limite do limite da gasolina, fi. Sim, bora. Tá pega, mano, tinha esquecido que o bagulho é forte. Nossa! É, V8, saudade do meu, mano. Saudade mesmo. Meu amarelão. Louco demais, véi. Saudade. Aí, ó. Tá geral hoje aqui. O Léo, o Tiagão, com a nave nova. Vem aqui, Tiagão. Nossa Senhora, meu amigo. Tá bom, hein, mano? Cara, quem diria, hein? Tá bonito esse rolê aqui. Quem diria? Quem diria, hein, bebê? Hã? Não, o bagulho tá pesado. Deus tá bem suando, hein? Graças a Deus, hein? Graças a Deus, mano. Amém pra todo mundo. Aí, ó. A minha nave nova aqui! Deus tá bem suando, hein? Tá, mano. É, eu comprei em 2021. Cê é louco, mano. Cê é louco. E, ó, e o racha, fi? Quando vai ter? Ah, pai, vou falar pra você. Eu tô chamando você de O Chefão. O Chefão? Sou o último? Quem tem gar... Olha o que veio junto com o meu carro, mano, quando eu comprei esse óculos aqui. Vem uma calça. Vem uma calça? Ó, eu tenho que matar a minha essa calça. Vai usar lá. O Iki, mano, vem esse óculos. Ó, vi, original, vi. O original é o Tony Stark. É, não. Ó, vi, não parece que ele... Não parece que ele se posiciona o americano? Não parece. Ah, tá parecendo aquele cara lá do que grava Praça é Nossa. O Bananinha. O Bananinha. Até a cabeça tem... Nenana, Nenana. Nenana, Nenana. Nenana, Nenana. Ah, se ferrar, ó. Tô parecendo aquele policial, mano. Tá parecendo, tá parecendo. Fala no rádio aí. Ó, ei. Ei, você está sendo multado agora por excesso de imuniteza. Nossa, muito obrigado, senhor. Porque, na verdade, eu sou o Máximus, ok? Como assim você está dizendo? Tá louco? Eu. Pare com isso que... O policial está falando que são Máximus. Tira esse óculos, você não metta a mão na cara. Eu não vou tirar o óculos. Tu me respeita. Aí, ó. Olha o rolê. Olha, mano, o rolê está como? Olha isso. Caraca, moleque. Aí, oitinho. Bem-vindo, conversível. E dá lição, moleque. Dá lição. Olha aquilo ali, viado. Ah, que nervoso. Olha isso. Ai, caralho. Olha o gol. Ih, uh. E aí, rapaziada. 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 E aí, rapaziada.